E olha só, na nossa cozinha, né, como a gente já adiantou aí com a Tracy, fica por conta do Antoniel, ele que vai aí nos ensinar uma receita de mousse de palma. E você deve estar perguntando, mas o que raios é palma hídria? Gente, palma é um cacto, né, como eu falei aí. A gente encontra esse cacto em abundância aqui no estado do Piauí, no nosso sertão piauiense. E aí o Antoniel teve essa ideia de fazer um mousse de cacto, né, um mousse de palma. Tem o suco, tem o mousse, já já a gente vai bater esse papo com ele também e aprender essa receita deliciosa. Eu te garanto, é uma delícia, viu? Então tá aí, gente, ó. A gente então vai logo ali pro Antoniel. É isso, produção? Vamos então conversar com o Antoniel, porque tem muita gente aqui curiosa, Antoniel. Pra saber... Muita gente curiosa, hein? Olha, eu já gravei uma vez com o Antoniel, fui lá pra Valença, que ele é de lá. Ele é do centro-sul do estado, digamos assim, né, lá da nossa querida Valença, na família até de lá, beijo pros meus familiares lá de Valença. E aí você tem uma plantação de palma, é isso, Antoniel? Sim, a gente tem uma área onde ela é irrigada, bem cuidada, bem adubada, e a gente pode estar fazendo essa receita. A palma que eu tô trabalhando é a doce miúda. Existem outros tipos, né, de palma? Existem outros tipos. Eu fiz experiência com outros tipos, mas não deu certo. A própria é essa daqui, a doce miúda. Quais são os tipos de palma que a gente pode encontrar lá no seu terreno, na nossa propriedade? Lá até agora a gente tem duas espécies, que é a doce miúda e a orelha de elefante. Orelha de elefante. É porque a palma, ela realmente, ela parece, ela tem uma semelhança com a orelha de elefante. Porque, olha só, eu vou pegar aqui, pode ser? Sim, pode ter vontade. Olha só, gente, a palma, esse cacto aqui, ó, vocês estão vendo? Dá pra ver aqui direitinho? Olha só, vou colocar nessa câmera. Isso aqui é a palma, olha só. Esse cacto que a gente tá falando, ele tem uns espinhos, você quer espinho? Sim, são micropelos. Micropelos. O espinho da palma doce miúda, ela é menor. E aí não é comestível esse pelinho, né? Não, não. Ele acaba... Você tem que remover. Sim. Tá certo. E como foi que surgiu essa ideia de você pegar um cacto, um homem de Deus, e dizer assim, não, vou fazer uma comida desse cacto. Como foi isso? Surgiu a partir de uma qualificação que teve no assentamento, do projeto Viu Semiário, onde disponibilizou a palma doce miúda e a qualificação, onde eu pude estar me qualificando no assentamento e dando continuidade na experiência e me tornando chefe na ecogastronomia. Ecogastronomia, olha só que interessante, né? É a gastronomia com ecologia. Sim, que bacana, viu? Usando produtos orgânicos de lá do assentamento para a alimentação. Tá certo. Olha, eu vou aproveitar aqui, Antônio, eu não posso deixar de mandar um beijo especial para o professor José Mambega, José Raimundo Mambega, que é um querido historiador lá de Valência. Ele que sempre descobre, né? Sim. Essas situações diferentes que acontecem lá em Valência e região. Ele sempre tá ali acompanhando a gente, é um cara muito legal, a gente conversa às vezes. Um beijo, professor. Viu? Um beijo pra você. Agora, conta aí, Antônio, é fácil ou é difícil fazer esse mousse? Olha, é facinho. A pessoa tendo a palma, sendo a espécie certa, bem tratada, você pode fazer em casa também. Às vezes a gente tem palma no quintal de casa. Às vezes tem, em frente da sua casa tem um pé de palma e você não sabe, né? Sim, sim. Que dá pra fazer uma delícia como essa. É, verdade. Então vamos lá, o que a gente vai utilizar aí pra fazer esse mousse de palma? Antônio, conta aí. Certo. Primeiramente a gente vai usar a matéria-prima. Sim. Que é a palma. A gente vai usar 400 gramas de palma. A gente vai usar 3 limões, porque a palma, ela é densa, a densidade. Então pra cortar essa densidade a gente usa uma fruta cítrica, que é o limão ou a laranja. Então a gente vai usar os dois. No caso, essa é a receita, como se diz, inicial, porque tem outros sabores. No caso, essa daqui eu vou acrescentar um pouco do sabor do maracujá também. E o suco, só o suco dá pra utilizar também esses ingredientes e só colocar água. Acrescentar água, abaixa o liquidificador, coa e aí já faz o seu suco de palma. E já para o mousse, a gente vai utilizar, além desses ingredientes, a gente utiliza o que? O leite condensado e o creme de leite. Só isso? Só isso. Olha aí, aí você decorou aqui, né? Sim. Você colocou aqui o que? Aqui eu coloquei uma pitada de granola e também uma pitadinha de maracujá. Delícia demais. Para dar aquele toque final. Bom demais. A gente faz então, já já a gente conclui aqui essa receita, Antônio. Enquanto você aí vai cortando a sua palma. Porque olha só, vou repetir aqui os ingredientes, viu gente, dessa receita. Deliciosa, eu garanto, é deliciosa mesmo. Já experimentei, olha só, 400 gramas de palma, que é esse cacto que a gente está falando aqui para vocês. Vai aí, dois limões também, uma laranja, 250 ml de leite, um maracujá, 200 gramas de leite condensado e 400 gramas de creme de leite. Anotou direitinho? Então tá aí, qualquer coisa você vai lá no Instagram do programa Bom Demais e a receita vai estar lá todinha para você, viu? A gente também sempre coloca lá no A10+, que é o site aqui da TV Antena 10, é o site oficial. Olha gente, é o seguinte, vem aqui comigo porque a gente está aqui com o Antoniel e o Antoniel está aqui no processo de cortar a palma para a gente fazer esse mousse delicioso feito aí com cacto. Ô Antoniel, vamos então começar o primeiro processo, né? Você já cortou. Vamos lá, sim. Né? Corta em cubinho. Sim, corta em cubinho. Primeiro processo, você vai lavar a palma, você vai fazer a retirada do espinho profundo. Que a gente chama de espinho, mas na verdade são pelinhos, né? Sim, são pelinhos. Você estava falando ali para a gente. Sim, olha aí. Você faz a retirada fundo dos pelinhos. Depois de toda a retirada, você verifica, lava novamente, depois corta em cubos. Certo. Segundo processo, você tem que passar no liquidificador agora. Agora vamos botar as 400 gramas de palma. Antoniel, vou fazer o seguinte, eu vou te deixar aí bater no liquidificador a palma. Sim. Porque a gente está falando em naturalidade, em comidas naturais, né? E aí a gente vai aproveitar aqui o gancho de comidas naturais que a gente sabe que tem para comer, para ter uma alimentação saudável. É importante também fazer atividade física, né, Antoniel? Sim, é importante. Então, ó, já já eu volto contigo, pode ser? Tá ok. Nós estamos aqui de volta com o Antoniel, que está preparando essa receita de mousse de palma, que é um cacto fantástico. Esse cacto, ele é super nutritivo e a gente encontra no sertão do nosso Piauizão, vibrante, com muita facilidade. O Antoniel criou, então, essa receita muito interessante. A gente está ensinando aqui para você no programa. Antoniel, você cortou, então, os cactos, né, a palma. Vai ter a palma em cubos, acrescentei o leite, ó, acrescentei o leite até, vou acrescentar mais um pouco. E logo em seguida eu tenho que acrescentar o limão. Certo. Limão e a laranja, que vai já cortar a densidade. Então, a partir desse processo, ele já vai sair líquido. Olha aí, que legal. Aí você coloca sempre a peneirinha, né, que é para não... Sim, para não ter risco de cair algum caroço, que pode, assim, acaba amargando, assim, o moço. Então, sempre eu tenho esse cuidado. Muito bom. E aí você também prepara outras receitas, né, lá em Valença? Sim, sim. Dá para preparar bolo, moço, suco, drinks. É bom demais. A palma, ela é diversa porque ela é neutra, então, dá, é um acrescento na gastronomia, né, com gastronomia. Tem muita gente ali na redação curioso, viu, Antônio, para experimentar esse. Para experimentar, né? Você sabia? O meu nome é um cacto, gente. O meu nome é Hidria Alunaris, é um cacto. Meu pai, super criativo, aí viu esse nome num livro de geografia. E aí disse, ó, vou botar o nome da minha filha de um cacto. E aí, estou aqui com a minha amiga Palma, aqui do meu lado. Bom, Antônio, aí você está colocando, então, o limão. Sim, agora eu estou acrescentando o limão. A gente está vendo, esse aqui é a laranja e o limão, né, agora? E o limão. Delícia. Sabe o que eu estava pensando aqui? Será que não fica bom também com o chamate? Misturar com o chamate? Fica bom também. Né, que aí dá aquele saborzinho também especial. Com certeza. Gostoso demais. Olha aí, limão. Esse limão aí é o limão tradicional que a gente encontra no quintal de casa? Sim, diretamente do São José. Ê, bom demais. Como é que está lá em Valência, hein? Conta aí pra gente. Ah, lá está ótimo. Eita, terra boa. Terra boa demais, rica em... Tia Maria, um beijo pra senhora, chamaria aí lá de Valência, a mulher do doce. Ó, acrescentei o limão, a laranja e o leite. Sim. Agora eu vou dar uma passada. Bom demais, então vamos lá. Vamos mexer, vamos mexer tudo. Misturar tudo. Vamos mexer tudo. Gostei dessa música, viu produção? Show! Então tá aí, a gente misturou tudo, trituramos tudo aí no liquidificador e agora fica aí com essa consistência, olha aí. Sim. Olha aí a consistência do nosso mousse de palma, o nosso mousse de cacto, direto de Valença do Piauí. Muito bom. A gente ainda vai colocar na peneira tudo isso ou não? Sim, novamente. A gente vai tirar a fibra porque ela é um pouco fibrosa e a gente tem que fazer esse processo. Sim. filtragem. Qual é? O cacto, ele é bem nutritivo, né? Sim. Ele é rico em proteína. De 2,9 a 6, proteína. Fora outros benefícios, como a ajuda na digestão, alimentar e outros benefícios também. Tem vários. Coisa boa. São muitos mesmo. Pra alegria dos nutricionistas. Eu até tô pensando também de fazer um novo livro totalmente vegano, usando a palma e criando novos ingredientes, novas receitas que eu tô pra lançar. Que bacana. E eu quero fazer essa novidade. Olha aí, quando você lançar o livro tem que vir pra cá, viu? Com certeza, trazer novidade. O programa é bom demais, tem que voltar aqui pro programa. Agora eu vou só dar uma passada no liquidificador, uma limpada nele e aí eu vou passar a palma pra ele novamente pra gente acrescentar, dar continuidade. Tá, enquanto você lava ali o liquidificador, deixa eu mostrar aqui nessa tela aqui mais próximo, viu, Antônio? Tá ok. Olha só, gente, a consistência aqui do nosso mousse de palma, ó. Ele fica realmente com a consistência de mousse, aquele mousse que a gente faz tradicional em casa, né? De maracujá, de limão, ó. Ele fica assim, né? Ó. E aqui depois vai passar pelo liquidificador, novamente, pela perfeita. peneira e aí a gente leva para a geladeira, pra ficar geladinho. Gente, isso fica uma delícia. Deixa eu voltar aqui, deu certo aí, Antônio? Certinho. Vamos lá, então. Pronto. Agora aqui a gente vai pegar a peneira novamente e vai acrescentar a palma no liquidificador, novamente. E aí com cuidado a gente vai coando. É fácil, né? Não vamos dizer que é difícil, não, porque é fácil. É fácil. Essa é uma das receitas básicas, assim, da ecogastronomia, onde você pode estar apreciando a palma. Eu adorei essa expressão, ecogastronomia. Ecogastronomia. Achei super interessante. Olha aí. Quem diria, né? Que aquela plantinha que está lá no quintal da sua casa, às vezes, né, tem uma função tão interessante. Sim. Pode alimentar aí as pessoas da sua casa. Uma coisa que, assim, você pode até colocar num vaso, você pode cultivar num vaso, assim, pertinho mesmo da sua casa. Até o mesmo. O cultivo é fácil, assim? O cultivo é fácil. Ela é como o mandacaru. Precisa pouca água pra sobreviver e ali ela é muito difícil morrer e você tendo um cuidado dela, você acaba tendo ela pra vida toda. A palma também, ela tem florzinha, assim, como o mandacaru, ou não? Sim, sim. Ela acaba dando um fruto também, que eu faço alguns bolos de palma, eu fiz com decoração, com essa flor. Que é muito bonita. É comestível também a flor da palma ou não? Não. Ah, tá. Só mesmo pra enfeitar. Só pra decoração, finalização. Certo. Ai, gente, é bom, viu? Ô, Antônio, enquanto você fica aí peneirando esse mousse, com o nosso querido Antônio, que tá encerrando aqui o nosso mousse de palma, não é isso? Sim. Quase.